De uma forma geral podemos considerar que a campanha eleitoral até aqui está a correr muito bem. E é nossa obrigação fazermos tudo no sentido de continuarmos com este ambiente, salutar este ambiente em que cada concorrente esgrime os seus argumentos para convencer os eleitores a votarem no seu partido. Obrigado.